Bom dia É frio hein Frio, frio e muito frio Olha o tempo aqui Mas isso aí não é chuva não Não é chuva não É frio Aguardando aqui Então a rodada aqui A rodada tá mole ainda O que foi aqui o carregamento Mas teve aqui no lugar de terreno A rodada tá mole ainda A rodada afundou ali A rodada afundou ali A rodada afundou o transporte A rodada afundou Tá fazendo treco aí A rodada aqui Pra me seguir aqui Tô aguentando frio não É melhor entrar pra dentro do caminhão Fui Fico com Deus Tudo de bom Ai 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 Obrigado.